E o assunto de hoje, gente, é recorrente, né? Porque nos últimos tempos, o entre-sai da Ana Maria Braga do Mais Você tá muito complicado, tá deixando os fãs com uma pulguinha atrás da orelha porque, poxa vida, ela nem voltou da história, nem voltou é maneira de dizer, né? Ela voltou depois de uma semana fora por conta de Covid, é claro fez a semaninha passada e hoje ela já não apareceu no programa porque diz que teve uma indisposição, comeu alguma coisa que não fez bem e aí Tati Machado já bem treinada, né? Pra essas substituições repentinas da Ana Maria Braga Pode acontecer, claro, de você comer alguma coisa que não cai bem tá indisposta no outro dia, ok Mas como a Ana vem de um sobe e desce, aí uma montanha russa, né? Essa história de ausência e retorno, ausência e retorno primeiro férias, depois fica doente, depois volta, depois não passa bem no outro dia tá fazendo com que o público ache uma história meio estranha isso Será que é apenas coincidência? Que fase é essa? Tem alguma coisa profissional por trás disso tudo? Será que a Ana tá querendo mais férias ainda? Então, ninguém sabe o que pode acontecer Vai todo mundo ficar na expectativa pra ver se a Ana volta na próxima segunda-feira porque amanhã, sexta-feira, o programa é sempre gravado Mas você é sempre gravado Agora, não sei se ela teve tempo de gravar porque às vezes ela grava sexta na quinta Hoje ela já não foi trabalhar por conta da indisposição Pode ser que amanhã entre alguma reprise A gente nunca sabe O que a gente tá aprendendo agora é que não sabe o que vem aí a cada dia mas não vamos mais nos surpreender porque parece que esse vai ser o normal da Ana é o que tá sendo nos últimos tempos, né? Sônia, até tem uma informaçãozinha de bastidor porque quando a Ana enviou essa mensagem pra Globo hoje de manhã pegou a Globo de surpresa também Sim E eu conversei com algumas fontes lá da Globo que nem eles lá de dentro estão muito confiantes com essa história Porque eles me falaram o seguinte As últimas vezes que a Ana forçou umas férias, uma saída ela fez a mesma coisa, ela saiu na quinta Ah, eles estão achando E aí, como sexta é gravado ela, no final da sexta, comunica algo Então assim, minha fonte falou A gente vai apurar A gente tá apurando com a Ana Mas se ela não voltar na segunda e a Globo anunciar férias Ela consegui A gente vai dar como entendido aqui que ela conseguiu a imposição das férias que ela queria E a Globo tava pedindo pra esperar um pouco porque ela já saiu uma semana em razão do Covid Pode ser golpe? É isso que a Globo vai apurar Meu Deus Não é forte de casa, Ana Maria A minha avó até tinha falado assim Eu vou te falar isso com mais precisão no final de semana Mas a gente já lembrou aqui internamente Que ela fez alguma coisa parecida Que ela já teve férias estratégicas que ela saiu na quinta pra viajar ou sexta ou sábado Não tô dizendo que é isso O que eu tô dizendo é que nem a Globo internamente tá levando muita fé nessa história Eles querem ver se ela vai voltar segunda se realmente ela vai forçar as férias a partir de segunda pra eles tirarem uma conclusão